Música Ao longo de 16 dias, a Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, será o maior palco literário do Estado. A 34ª edição da Feira do Livro reúne 45 editoras e livrarias, neste espaço de mais de 3.500 metros quadrados. E ainda tem os espaços externos, como a Casa da Cultura e a sede social do Clube Recreio da Juventude, para as palestras, oficinas e outros eventos. A equipe da Bitcom TV estará presente durante toda a feira, com entrevistas com as sessões de autógrafos, o bate-papo com os escritores e também apresentando as promoções da Bitcom TV e Internet Provider. A Bitcom é apoiadora da 34ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. Outro atrativo para o público são os descontos de até 20% em títulos nacionais e internacionais. As bancas estarão abertas todos os dias, entre o meio-dia e as oito da noite. Neste ano, a feira tem como patrona a escritora Regiane Romani Rec. E como homenageada com o título de amiga do livro, a professora Magna Corsetti Torrezini. A Bitcom está com a campanha de arrecadação de livros usados que serão destinados à doação. Então, quando você vier à feira, passe no trailer da Bitcom e entregue as suas doações. Aqueles livros que já ajudaram na sua formação e entretenimento serão classificados e encaminhados a pessoas que também terão a oportunidade de mergulhar neste maravilhoso mundo. 34ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. Prestigie! Quem abre um livro, abre janelas para o mundo. Bitcom TV e Internet Provider. Viva Conectado! Viva Conectado!